Olá, meus queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Rádio Aparecida e da Rede Aparecida de Rádios. Fazem parte dessa grande família, sou o padre Vanderlei, estou aqui no estande da rádio, falando com você e comemorando 25 anos da família dos devotos. Minha mãe, ela era da família dos devotos, desde o tempo da Rádio Aparecida, do padre Vitor Coelho de Almeida, ela sempre foi devota, depois nós continuamos e a gente sabe, tudo que a gente deposita na mão da nossa mãe, a gente vê essas maravilhas aí, que é essas construções lindas, esse acolhimento, esse espaço que é aqui a casa da mãe. Ajudai-nos a anunciar Jesus no amor e na alegria, como Evangelho vivo no mundo de hoje. E nós temos um momento muito importante na nossa vida, que é a presença da família dos devotos na Rádio Aparecida. A família dos devotos que começou lá com o Clube dos Sócios, depois veio Campanha dos Devotos e agora Família dos Devotos. Graças à família dos devotos é que nós continuamos, junto com eles, cada um de vocês que fazem parte da família dos devotos, a levar a palavra de Deus, a levar a devoção à Nossa Senhora Aparecida aos quatro cantos do Brasil e ao mundo inteiro também. Eu sou ouvinte da Rádio Aparecida há 30 anos, desde a época do Padre Vito Coelho de Almeida. Se Deus quiser, será logo nosso santo Padre Vito Coelho de Almeida. Ouça a Rádio Aparecida, veja uma programação, ouça uma programação maravilhosa para a sua família. Faça parte dessa família, seja membro da família dos devotos e contribua com a evangelização, porque como dizia o nosso querido e venerável Padre Vito Coelho de Almeida, quem contribui com a evangelização tem méritos de evangelizador. Bom dia a todos, hein, Deus abençoe, vinte e cinco anos. Quero transformar numa canção na jura, na jura de amor por ti, meu Deus. Já não sei viver sem teu amor, tudo te entreguei, nada me restou. Vivi, eu brinquei, para te amar, meu Deus. Tudo me fez te encher, nada te neguei, hoje eu sou feliz assim. Tenho a ti, meu Deus, quero transformar, quero transformar numa canção.